O que é novidade? Você ouve aqui! Revolução Góspel Muito bem queridos telespectadores aí do programa Revolução Góspel Estamos aqui de volta e eu quero apresentar pra vocês Uma dupla que está revolucionando não só o Paraná, mas o mundo inteiro A dupla R.R. Robson e Renan, os gêmeos, olha que bacana Vocês são gêmeos então? É, acho que... Olha só, são parecidos, mas não são aqueles gêmeos idênticos Ah, tirando os chapéus não é outra coisa É, verdade Por falar em chapéu, empresta o seu aqui um pouquinho, gente Agora eu que vou me transformar aqui agora, né gente? Agora eu vou ver, agora eu vou... Ficou legal? Ficou fofo? Uhul! Legal, vai pro Facebook, hein? Queridos, vocês são de onde? Estamos no Paraná, cidade de Reserva do Iguaçu Reserva do Iguaçu, olha que bacana E vocês já tem três CDs gravados, um DVD, né? E o quarto CD é a novidade pra esse ano de 2013, né? Agora é mês de maio, né? Um dano são do Parque Cidê, se vocês quiseram, são uma bênção aí pra nós Que ótimo! E as composições são de vocês ou de outros? Então, nós somos bem ecléticos, né? Na hora de esconder as composições, então algumas que nós fazemos Outras, outros, o compositor faz com a nossa E aí, então é Legal, legal Quem são os compositores? Olha, tem o José Ricardo e o Henrique Renan Muito bom! Amigos nossos, hein? O Henrique e o Renan Muito bons eles Abençoados Bom, gente, olha só Vamos mostrar aqui Esse é o último CD O terceiro CD deles Do Robson e Renan É o Gêmeos de Cristo, tá? É Meninos Sonhadores Olha que legal Quantos anos vocês têm? Dezessete anos Dezessete anos Que legal, vocês começaram a cantar desde pequeno? Olha, desde os onze Desde os onze Desde os onze É Vocês nasceram no lar evangélico? Claro, desde os onze É, ah, que bacana, né? Privilégico E... Ahm... Quais são os cantores que foram referência pra vocês? Já nasceram referência pra vocês Eu sempre falei, sempre um cantor referência mesmo Também são elas, os revistas, né? Dois quilos, a médica Dezessete anos Eu acho que foi um pouco Ah, que bacana, né? Daniel Samuel Os Levitas Sempre são comentados como referência Das duplas que estão, né? Iniciando aí Há... Há... Há anos atrás Enfim Que bom Com certeza, né? Nós estamos no programa, né? Mas é mesmo, né? Claro Claro, com certeza Já estão sendo, né? Porque vocês são novos aí E através desse programa, né? É mais fácil, né? Opa! Vai revolucionar o mundo! Né? Que bacana! É... Então, gente, esse é o último CD Nós temos aqui o DVD Esse DVD foi gravado em 2009 Vocês gravaram lá mesmo No Paraná, né? Nas cidades de vocês Ao vivo O nosso lançamento É o segundo CD O que você fez Olha que benção Muito bom É... Esse foi o segundo Olha aqui Eles eram novinhos Quantos anos vocês tinham aqui? 14 anos É... Olha... Adolescentes, né? É... Isso é exemplo, hein? Pra vocês adolescentes aí, moçada Vamos... Vamos fazer a obra, hein? Vamos... É... Usar o talento, né? Que Deus nos deu E esse é o primeiro CD Vocês eram mais novos ainda Hahahaha Aqui o violão tava mais grande que nós Aqui atrás Ah, é? Hahahaha Olha só E vocês o primeiro a tocar Quando? Faz tempo? Foi isso Com violão Vocês Roberto e amigão Já entrevistamos o Wagner Roberto também Um abração aí ao Wagner Roberto, né? Muito bem Gente, vamos dar uma palhinha então De uma canção A escolha de vocês Vamos estar mostrando aí Para os nossos telespectadores Isso que é revolução, hein gente? Tudo ao vivo, hein? Vamos cantar aí Vem puxar 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 Só sei odiar Quero alegria Mas não sei sorrir Se meu irmão Um abraço perdido Quero comer Sem antes mandar Preciso mandar Gente, olha Revolucionando total, né? Delícia Essa música é o nosso segundo CD É, o segundo CD Ah, bacana E a gente tem bastante vídeo no YouTube Se o pessoal quiser ver mais vídeos pra nós Opa, vamos acessar É, o Face também, o Robinson Renan Pode procurar lá, gente, olha Gente, eu tiro o chapéu pra esses meninos, hein? Já tirei o chapéu Tiro o chapéu pra eles Porque realmente são nota 10 Vamos aí pra mais uma canção bem animada Vamos terminar aí Na etapa? Isso Sou um sonhador que ensina sempre acordado Sou um sonhador que ensina sempre acordado Pra fazer a diferença E a unção do que ele voou no cor em mim Já chegou até aí Só sem ver Sua presença E a unção do que ele voou no cor em mim Já chegou até aí Já chegou até aí Só sem ver Sua presença Muito bom, gente Olha que delícia Essa gaita aí Olha que delícia Estou começando mesmo no negócio, hein? Estou começando Estou começando Estou começando Muito bom Gente, olha O contato do Robinson Renan Vai estar editado aí no vídeo Vocês vão poder conferir, anotar E convidar-nos pra louvar aí No seu evento Na sua igreja Prefeituras Todos aí que promovem eventos Pode levar a essa dupla Que eu indico, hein? Mais um talento aí Que nós estamos apresentando pra vocês Aqui no programa Revolução Góspel E o que é revolução pra vocês? A revolução É a vontade Vida, com certeza É a revolução A revolução é quando a pessoa Acerta de Jesus Aí quando ela acerta de Jesus Tudo mundo na vida dela Tudo se pesmou Tudo se pesmou A verdadeira é revolução Muito bem Isso aí E... Vou te colocar o chapéu Que é da hora É porque eu estou vendo Que ele está sentindo falta, gente Vocês cantam com o chapéu também? Não Gente, o chapéu É o companheiro deles, viu? Já percebi aqui Acho que quando eu deixo, né? Quando eu deixo, né? Cantando Ah, legal Gente, olha o olho desses meninos Né? É, benção de Deus Queridos, olha Deus abençoe vocês Muito obrigada pela participação de vocês Aqui no nosso programa Revolução Góspel E que Deus continue revolucionando Aí o ministério de vocês Vocês vão longe Né? Continuem aí Nessa batalha E qual é o conselho? Como vocês começaram Bem novos Cantando Qual é o conselho que vocês dão Para os adolescentes Que cantam Que sonharam o CD Que tem promessa de Deus Aí na área do louvor Mas olha O conselho que eu dou É um prazer A gente começa a insistir, né? Vai porque é difícil É difícil Nessa caminhada Mas quando a gente olha Os testemunhos das pessoas E falar Olha Através do CD seu Através da tua canção Eu deixei desadroga Eu aceitei a Jesus Eu deixei me fumar De beber Né? Tantos testemunhos Lindo De curas E maravilhas Você já leu aqui Em dia 11 Quantas vezes De manjeira Nossos câmer Que a palavra Dos testemunhos Dentro de Deus Através do nosso evento E isso é maravilhoso O que a gente está cantando ali E o pessoal está se emocionando Sentindo a presença de Deus Através do nosso amor É muito bom É sempre difícil Né? Sim Nós estamos no começo Vale a pena para assistir Né? Com certeza É verdade Meninos Sucesso para vocês Tá? Obrigado minha vida Valeu Sucesso para vocês Que Deus Abençoe ricamente vocês Estamos lá Surtidão e chapéu Uhul Ê Muito bom Gente Vamos cantar agora uma música Vai estar o nosso quarto CD Que é da nossa autoria Amém? Vamos lá Vamos lá gente E essa música É isso que eu gosto Sertanejo universitário Deus que surpreende Ele abriu o mar Vem o meu medo O povo passa Pura, cego, surpreende Mas hoje o anda Ele é quem nos impressiona Ele é quem nos surpreende Mas as coisas incapazes Se tornar capazes Estão naturalmente Nessa sua situação Descanejo solidão Aprecente ao Senhor Pois também Ele é o Deus da solução É o Deus da salvação Ele é o Deus que abre porta Onde não tem porta Multiplica a sétima Muda 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 a sétima O programa Revolução Bóssia Eu estou aqui No meio de uma dupla Que está revolucionando Não só o Paraná Não só o Paraná Mas o mundo É o Renan e o Robson Quem é o Renan? Eu sou o Renan Ah, eu acertei Você é o Robson Eu sou o Robson RR, gente Achei aí Achei aqui a dupla RR e os gêmeos Olha só Eles são gêmeos E já nasceram com talento Esses dois, viu? Que coisa, viu? Por isso que Todo mundo fala Que gêmeos O que um tem O outro tem É isso? Vocês são bem parecidos Em tudo? Tem os mesmos gostos? Pareciam Quase todos Só que Eu não gosto de gaita Ele gosta Ah Você gosta de violão Gosto de violão Certo Ah, sim, né? Já pensou Se você gostava de gaita também? Aí vocês dois Tocando gaita Gente, ó Fiquei tentando Tocar essa gaita aqui Mas Eu Arranhou Arranhou um pouquinho Mas Eu vi que Olha Quem tem talento pra gaita É o Robson mesmo Viu? Então Gente O negócio é pesado Olha só É chique Esse negócio de gaita É bom demais Gente Então Olha só O Renan e o Robson Deixa eu pegar o CD deles aqui Né? Temos aqui Os CDs Esse é o último CD É o último CD É o último CD Exatamente Aliás É isso Continua Sendo lançamento Porque Ainda nesse ano 2013 Eles estão lançando O quarto CD Né? Que vai revolucionar Aí pra todos vocês Esse é o segundo CD E esse é o primeiro CD Eles estavam bem novinhos Né? Eu não estou chamando eles de velhos Hein? Eles são novos Tem 17 anos Olha só Começaram a cantar com 11 Né? É Vocês tinham 11 aqui então? Aí tinha 12 Tinha 12 anos Olha só gente Do tamanho do violão Pensa Você já Você já tocava violão? Nessa época? Não Ainda não Não né? Ah tá Olha só Mas deu certo né? Porque você toca violão Então Deu certíssimo E esse é o DVD Gente Que eles gravaram em 2009 Esse DVD ao vivo Que está revolucionando também Está muito bom Tá? Vocês são do Paraná Qual cidade mesmo? Reserva do Iguaçu Reserva do Iguaçu Um beijo pra todos vocês aí De Reserva do Iguaçu Né? Vocês estão de parabéns Por ter esse talento aí Na cidade de vocês E A gaita O violão Né? O chapéu Já é uma tradição de vocês Começou agora É de vasaga Agora Por causa de É de chamejo Né? É Eu conhecia bem Com a música Até aqui Aqui nos violões O pessoal conhece Nós como Os piazinhos de chapéu Né? Os piazinhos de chapéu Sim E piarra hein? Os piazinhos de chapéu Gente Eles são Com os produtores Olha o helicóptero Fazer programa ao vivo Gente Olha lá Olha só Do helicóptero Passando Né? Pra Pra assistir o Revolução Góspir Ao vivo é assim mesmo Ao vivo É Esse é o nosso programa ao vivo E as composições Eles são Compositores também Tem composições do Rick e Renan É Do Wagner e Roberto Né? De compositores abençoados aí Tá bom? Vale a pena É Vocês adquirirem também O CD Dessa dupla abençoada Conferir o trabalho também No Youtube Tem vários vídeos Procuram lá Robson e Renan É no Facebook também Tem vários vídeos Votos Então lá Então O pessoal fica sabendo melhor O nosso trabalho Isso aí E vocês sempre tiveram apoio Do pai de vocês? Com certeza O pai e a mãe É tudo na nossa vida É, né? Eles que nos ajudaram Nós daqui Até Esses violões Gaita Tudo é por meio deles Que nos ajudaram Então graças a Deus Somos gratos a ele por tudo Que maravilha, gente Olha, então é isso aí Estamos aqui, ó Com essa dupla IRR Né? Com todos vocês No programa Revolução Bóspera Tá? Beijo Já percebi aqui Ah, legal Gente, olha o olho Desses meninos Né? É, benção de Deus Queridos, olha Deus abençoe vocês Muito obrigada Pela participação de vocês Aqui no nosso programa Revolução Bóspera E que Deus continue Revolucionando aí O ministério de vocês Vocês vão longe Seu Deus Né? Continuem aí Nessa batalha E qual é o conselho? Como vocês começaram Bem novos Estão dando Qual é o conselho Que vocês dão Para os adolescentes Que cantam Que sou em gravar o CD Que tem promessas de Deus Aí na área do louvor Mas olha O conselho que eu dou É trazer a gente Para você insistir Né? Claro que é difícil É difícil Nessa caminhada Mas quando a gente olha Os testemunhos das pessoas E falar Olha Através do CD seu Através da tua canção Eu deixei de usar droga Eu aceitei a Jesus Eu deixei de fumar De beber Né? Tantos testemunhos Pura-se, maravilha Você lembra aqui Na dia de 11 Quantas vezes Os irmãos cheirem Nos assustando E a palavra Dos testemunhos E os bênçãos de Deus Através do nosso evento E isso é maravilhoso A gente está cantando ali E o pessoal está se emocionando Sentindo a presença de Deus Através do nosso amor É muito bom É sempre difícil Né? Sim Nós estamos no começo Nós sabemos Olha a pena para assistir Né? Com certeza É verdade Meninos Sucesso para vocês Tá? Obrigado Valeu Sucesso para vocês Que Deus abençoe ricamente vocês Estamos lá Soltidão e Chavela Muito bom Gente, vamos cantar agora Uma música aí Vai estar o nosso quarto CD Que é da nossa autoria Amém? Vamos lá Vamos lá, gente E essa música É isso que eu gosto Sertanejo universitário, hein? Deus que surpreende Ele abriu o mar do meio Como passar Pura, cego, sumo e morro Mas, poxa, anda Ele é quem nos imprecia o mar Ele é quem nos surpreende Faz as coisas incapazes Se tornar capazes Estão naturalmente Nessa sua situação Ele é quem nos surpreende Ele é quem nos surpreende Ele é quem nos surpreende Alegria no seu coração Ele é quem nos surpreende Ele é quem nos surpreende É 14 anos É, olha Adolescentes, né? Isso é exemplo aí Para vocês adolescentes aí, moçada Vamos fazer a obra aí Vamos usar o talento Que Deus nos deu E esse é o primeiro CD Vocês eram mais novos ainda Aqui o violão Tá mais grande que nós Aqui atrás Ah, é? Olha só E vocês sobreviveram a tocar Quando? Faz tempo? Foi isso Com violão Vocês Roberto e amigão Já entrevistamos o Wagner Roberto também Um abração aí ao Wagner Roberto Muito bem Gente, vamos dar uma palhinha então De uma canção A escolha de vocês Vamos estar mostrando aí Para os nossos telespectadores Isso que é revolução, hein gente? Tudo ao vivo, hein? Vamos embora Vamos embora Foi que eu descobri E sou injusto Com o meu Jesus Então decide Precisamos Precisamos Quero amor Mas não sei amar Quero perdão Só sei odiar Quero alegria Mas não sei sorrir Se meu irmão Um abraço Preciso Quero poder Sem antes mandar Preciso Mudar Gente Olha Revolucionando total Delícia Essa música é o nosso segundo CD É, segundo CD Bacana Vamos aí pra mais uma canção bem animada Vamos terminar aí Da Itaça É, segundo CD 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 E nasuitas Música Música Uhuuu Música Gente, olha que delícia, né? Essa gaita aí, olha que você é ferrado mesmo no negócio, hein? Estou começando, estou começando. É, muito bom. Gente, olha, o contato do Robson e Renan vai estar editado aí no vídeo. Vocês vão poder conferir, anotar e convidar-nos para louvar aí no seu evento, na sua igreja, prefeituras, né? Todos aí que promovem eventos, pode levar a essa dupla que eu indico, hein? É, mais um talento aí que nós estamos apresentando para vocês aqui no programa Revolução Góspel. E o que é revolução para vocês? A revolução é a vontade, com certeza, né? A revolução é quando a pessoa está sempre na Jesus. Aí quando ela sente Jesus, tudo mundo na vida dela, tudo se pesmou, né? Tudo se pesmou, né? A verdadeira é a revolução. Muito bem, isso aí. E... A gente vai colocar o chapéu e tal, que é da hora. É porque eu estou vendo que ele está sentindo falta, gente. Vocês cantam com o chapéu também? Não, gente, o chapéu é o companheiro deles, viu? O que é novidade? Você ouve aqui! Revolução Góspel. Muito bem, queridos telespectadores aí do programa Revolução Góspel. Estamos aqui de volta e eu quero apresentar para vocês uma dupla que está revolucionando não só o Paraná, mas o mundo inteiro. É... A dupla R e R, né? A Robson e Renan, os gêmeos. Olha que bacana! Vocês são gêmeos, então? É, acho que... Olha só! É, são parecidos, né? Mas não são aqueles gêmeos idênticos, idênticos. Ah, tirando os chapéus. Ah, tirando os chapéus não é outra coisa. É... Verdade. Por falar em chapéu, me presta o seu aqui um pouquinho, gente. Espera aí. Agora eu que vou me transformar aqui agora, né, gente? Agora eu vou... Agora eu vou... Ficou legal? Ficou fofo? Uhul! Legal! Vai para o Facebook, hein? Queridos, vocês estão de onde? Estão do Paraná, cidade de reserva do Iguaçu. Reserva do Iguaçu! Olha que bacana! E vocês já tem três CDs gravados, um DVD, né? E o quarto CD é a novidade para esse ano de 2013, né? Agora é o mês de maio, né? Eu vou dar a opção do Parque Cedro. Se vocês quiser, é uma vez aí para nós, para o nosso livro. Que ótimo! E as composições são de vocês ou de outros? Então, nós somos bem ecléticos, né? Na hora de escolher as composições, então algumas nós fazemos, outras, outras, o compositor faz para nós. E aí, agora é. Legal, legal! Quem são os compositores? Olha, tem o José Ricardo e o Henrique Renan. Muito bom! Amigos nossos, hein? O Henrique e o Renan. Muito bons eles! Abençoados! Bom, gente, olha só. Vamos mostrar aqui. Esse é o último CD, o terceiro CD deles, né? Do Robson e Renan. É o Gêmeos de Cristo, tá? É Meninos Sonhadores. Olha que legal! Quantos anos vocês têm? 17 anos. Desde os sete anos? 17 anos. Que legal! Vocês começaram a cantar desde pequeno? Olha, desde os onze. Desde os onze. Desde os onze. É. Vocês nasceram no lar evangélico, né? Claro, desde os onze. É. Ah, que bacana, né? É um privilégio. E... Quais são os cantores que foram referência pra vocês? É um cantor que foi referência pra vocês? É um cantor que foi referência. É um cantor que foi referência mesmo. O Daniel Samuel, os Levites, né? Dois quilos, a Bésia. Claro, tem a música que foi referência. Acho que é um pouco bom. Ah, que bacana, né? O Daniel Samuel, os Levites, sempre são comentados como referência das duplas que estão iniciando aí há cinco anos atrás. Ah, enfim, que bom, bom. Com certeza, né? É mais que o programa também é fazer, é isso, né? Claro, com certeza. Já estão sendo, né? Porque vocês são novos aí. E através desse programa, né? É mais fácil. Opa, vai revolver. Ei, maravilha de Deus. E bora revolver. Ei, sertanejo bom, ei. Ele é o nosso que abre porta, onde não tem porta, multiplica a seite, muda a situação daquela viúva. E antes chorava, mas agora tem alegria no seu coração. Ei, ei. No seu coração. Isso aí! Muito bem. Oi, gente! É, telespectadores aí do programa Revolução Bósper. Eu estou aqui no meio de uma dupla que está revolucionando, não só o Paraná, mas o mundo. É o Renan e o Robson. Quem é o Renan? E a sua Renan. Ah, olha, certeio. Você é o Robson. R.R., gente. Achei aí, achei aqui a dupla R.R. e os gêmeos. Olha só, eles são gêmeos. E já nasceram com talento esses dois, viu? Que coisa, viu? Por isso que todo mundo fala que gêmeos, o que um tem, o outro tem. É isso? É mesmo. Vocês são meio parecidos em tudo? Tem os mesmos gostos? Quase eu, quase todos. Só que eu não gosto de gaita, ele gosta. Ah, você gosta de violão. Gosto de violão. Certo. Ah, sim, né? Já pensou se você gostava de gaita também? Aí vocês dois tocando gaita. Gente, ó. Fiquei tentando tocar essa gaita aqui, mas eu... Arranhou. Arranhou um pouquinho, né? Mas eu vi que, olha, quem tem talento pra gaita é o Robson mesmo, viu? Então, gente, o negócio é pesado. Olha só. É chique esse negócio de gaita, viu? É bom demais, gente. Então, olha só. O Renan e o Robson. Deixa eu pegar o CD deles aqui, né? Temos aqui os CDs. Esse é o último CD. É o último CD. É o último CD, exatamente. Aliás, é isso, continua sendo lançamento. Porque ainda nesse ano de 2013, eles estão lançando o quarto CD, né? Que vai revolucionar aí pra todos vocês. Esse é o segundo CD e esse é o primeiro CD. Eles estavam bem novinhos, né? Eu não estou chamando eles de velhos, hein? Eles são novos. Tem 17 anos. Olha só. Começaram a cantar com 11, né? 11 anos. É, você tinha 11 aqui, então? Aí eu tinha 12. Tinha 12 anos. Olha só, gente, do tamanho do violão. Pensa. Você já tocava violão nessa época? Não, ainda não. Ah, tá. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, olha só. Mas deu certo, né? Porque você toca violão. Deu certíssimo. E esse é o DVD, gente, que eles gravaram em 2009. Esse DVD ao vivo, que está revolucionando também.